Gente, a arrecadação de Três Lagoas vai ultrapassar um bilhão de reais em 2023, segundo um projeto aprovado ontem pela Câmara Municipal. Durante sessão desta terça-feira, ocorreu a segunda votação da Lei Orçamentária Anual. Conforme prevê o regimento interno, o projeto de lei que fixa a receita e estima despesas para o próximo ano foi apreciado pela segunda vez em sessão exclusiva, como explica o presidente da Câmara, Cassiano Maia. A nossa Lei Orçamentária Anual tem que ser votada em duas proposições, em duas sessões, com intervalo de 15 dias. E hoje votamos a segunda instância de votação, onde tivemos a aprovação do orçamento para o exercício de 2023, tanto as despesas quanto também as receitas. E tenho certeza que através desse norte, que é a lua apresentada pelo gestor, prefeito Ângelo Guerreiro e toda a sua equipe técnica, vai conseguir provisionar um desenvolvimento muito maior e mais seguro para o nosso município para o ano que vem. O vereador de oposição ao Executivo na Câmara, Paulo Verão, apresentou emendas ao orçamento, mas nenhuma foi aprovada pelos parlamentares. O presidente da Casa falou da decisão dos vereadores em rejeitar as emendas. Quando você faz as emendas de vereadores como oposição, esses vereadores têm o objetivo principal de engessar e de dificultar situações que o prefeito Ângelo Guerreiro pode fazer de forma mais rápida e mais eficiente. Então nós temos aí um prefeito que está há seis anos como gestor, em nenhum momento teve nenhum indício de reprovação dos órgãos externos, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e nem do Ministério Público. Nenhum escândalo financeiro e, em contrapartida, uma aprovação da população traslagoense de aproximadamente 80% e uma gestão que, a olhos vistos, temos aí as obras ocorrendo e sendo entregue à população traslagoense. A Secretaria de Saúde é a que vai receber o maior valor do orçamento, 253 milhões de reais. A Secretaria de Educação receberá 243 milhões de reais e a de Infraestrutura, 164 milhões de reais. O repasse para a Câmara Municipal será de 39 milhões de reais. A Receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2018, o valor arrecadado foi de 517 milhões de reais. Em 2019, 619 milhões. No ano seguinte, 699 milhões de reais. E, em 2021, chegou a 861 milhões de reais. Para este ano, o orçamento previsto é de 900 milhões de reais. É um orçamento crescente, onde também ocorre o planejamento das receitas e da despesa para investimento no nosso município. Doutor, quando que vocês limpam a pauta e a Câmara entra em recesso? A última sessão vai ser na terça-feira, dia 20 de dezembro, e entraremos em recesso parlamentar na sexta-feira, 23 de dezembro. Ainda tem muitos projetos para ser aprovados? Ainda temos muitas coisas para finalizar o nosso ano letivo. Tchau.